Magistrados, Ministério Público e policiais promoveram manifesto contra o projeto de lei do abuso de autoridade As categorias pedem o veto total do projeto Integrantes de diversas instâncias da justiça contra o projeto de lei do abuso de autoridade Que seguiu para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro No ato público de hoje, todas as categorias jurídicas chamam a atenção da sociedade Pautando esse assunto na mídia, para que as pessoas sintam quão danosa é a eventual sanção desse projeto de lei Que nasceu sob o pretexto de combater a corrupção e foi desvirtuado a ponto de trazer condutas criminosas de agentes públicos que combatem a corrupção Promotores de justiça veem a sua atividade inibida pela proposta Eu digo que essa lei não é lei do abuso da autoridade, ela criminaliza o uso da autoridade Na medida em que seus tipos penais, eles são extremamente abertos E nenhum tipo penal, ele utiliza a má fé, o interesse exclusivo, a oferir vantagem Ele utiliza tipos penais para que tipifique o nosso próprio uso da atuação profissional Para o Ministério Público, até o atendimento à população por meio dos 180 ou diz que 100, pode ser prejudicado A maioria das denúncias são anônimas, então nós teremos que instaurar uma notícia de fato e investigar aquele evento Há pouco tempo eu recebi uma notícia de fato, no caso eu abri uma notícia de fato que se tratava de cárcere privado Instaurei, depois constatei que não existia esse cárcere, existiam outras infrações, mas que não eram de competência do Ministério Público Estadual O texto prevê, entre outros pontos, a prisão de juízes que se manifestarem sobre autos de processos em redes sociais E torna crime a interceptação telefônica sem a devida autorização judicial O que pode representar uma retaliação ao poder judiciário Esse projeto de lei deve ser, o presidente da república deve vetar algum dispositivo Porque ele criminaliza as ações da polícia, do Ministério Público e da magistratura Essas instituições ficarão enfraquecidas se esse projeto de lei for sancionado integralmente Auditores fiscais defenderam o fortalecimento das instituições de controle No combate às diversas formas de criminalidade, inclusive a corrupção Acredito que numa situação que nós vivemos hoje, que vivenciamos hoje É importantíssimo que a sociedade reclame o fortalecimento institucional As instituições que por trás têm pessoas humanas, elas fortalecidas, elas melhor representam a sociedade brasileira E efetivamente se produzem os melhores resultados